A urna eletrônica é usada pela primeira vez em 1996, por 33 milhões de eleitoras e eleitores. Em 98, dois terços da população participam da votação eletrônica. E em 2000, a urna eletrônica é usada em todos os municípios brasileiros por 100% de eleitorado. E as pessoas com deficiência visual passam a contar com assistência por áudio na hora de votar. No ano de 2004, a urna eletrônica ganha novos mecanismos de auditoria, a lacração dos sistemas e o teste de integridade. No ano seguinte, a urna garante segurança e transparência também ao referendo do Estatuto do Desarmamento. Mais avanços tecnológicos em 2008. As primeiras eleições com identificação biométrica são realizadas em três municípios. No ano de 2010, novas urnas com hardware de segurança são utilizadas nas eleições. Em 2012, o número de eleitoras e eleitores identificados pelas digitais passa de 8 milhões. Dois anos depois, a revisão biométrica supera a meta do TSE com cerca de 23 milhões 380 mil pessoas cadastradas. Nas eleições de 2016, o QR Code é inserido nos boletins de urna. Em 2018, as urnas eletrônicas passam a exibir fotos coloridas de candidatas e candidatos. No ano de 2020, mais um ponto para a acessibilidade. Deficientes visuais podem escutar os nomes dos escolhidos antes de confirmar o voto na urna. Estatuto do Inglaterra. Estatuto do Inglaterra.